E quando a pessoa está doente, desidratada, com falta de oxigênio, excesso de glicose, bebe a água e urina logo em seguida, bebe a água e urina logo em seguida, que, aliás, é um comportamento que a gente pode até usar em diagnóstico. Como é que o método vai repelir, vai alcalinizar esse ambiente, vai conseguir hidratar? Isso tem que ser paulatino? Como é que isso se dá, professor? Então, no método THTC, nesse cruzamento de técnicas, eu cheguei a uma visão holística do corpo de que o sistema tem um propósito de por que o sangue não penetra em um ambiente ácido. Porque, se você for olhar na natureza, existe um contrassenso nesse ponto. Por isso que as pessoas, às vezes, nem param para observar. Na natureza, os opostos se atraem e os iguais se repelem. É uma lei. Então, se você olhar o sangue sempre levemente alcalino em um ambiente ácido, não deveria ele ser atraído para esse ambiente ácido? Deveria ou não deveria? Sim, deveria. Mas ele não é. Ele é repelido. Por quê? Porque existe um programa dentro do próprio organismo, dentro do próprio corpo, que é manter a pessoa viva o mais tempo possível. Esse programa está dentro de você, está dentro de mim, está dentro de todas as pessoas, mas ele não é só inerente ao corpo humano. A todo ser vivo. Existe um programa, que esse programa é único, é para manter a pessoa viva, o indivíduo vivo, o ser vivo, o máximo de tempo possível. Então, a vida, esse programa é para prolongar a vida. E ela não é só. Como disse, não é algo só do ser humano. A bactéria, o fungo, o vírus, ele obedece esse mesmo propósito, esse mesmo sentido. Então, vamos considerar, por exemplo, nessa linha de raciocínio, que uma vez o ambiente ácido, o sangue levemente alcalino não penetra nesse ambiente. Por quê? Porque ele tem uma carga, uma carga bioelétrica nesse ambiente que impede isso de acontecer. No método THTC, nós trabalhamos com estímulos. Então, nós consideramos, por exemplo, a formação embrionária para entender como que os nervos crânianos foram formados, como que esse processo se deu, entendendo a pele como um organismo único de equilíbrio do corpo, de homeostase do corpo. A pele tem uma função espetacular nesse sentido. É a primeira barreira de defesa que existe no organismo. E como nós temos tecidos epiteliais por fora, nós temos tecidos epiteliais por dentro do corpo. Então, nós temos tecidos epiteliais nos índices, no intestino, no fígado, no baço, no pulmão, no coração, em todos os órgãos. Inclusive, o próprio cérebro, ele tem um revestimento de tecidos epiteliais que o protege. Agora, tem um detalhe. Da mesma forma que esse tecido aqui desidrata, o tecido interno também, uma vez que o organismo entre em acidose, o tecido entre em acidose, ele vai deixar de hidratar como deveria. A circulação sanguínea vai perdendo a sua base de estrutura, de penetração e hidratação nesse ambiente. Nós descobrimos com o método PHTC que se você estimular pontos específicos desses nervos traneanos, usando a pele como meio de você fazer esse estímulo, usamos umas loções hidratantes que nós desenvolvemos exclusivamente para o método. Essas loções são de alta tecnologia e ela estimula a circulação sanguínea a voltar nesse ambiente ácido. Com isso, a hidratação começa a acontecer. Legenda Adriana Zanotto